Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo do Marvel's Spider-Man no Playstation 4 E, gente, eu quero pedir pra você, se você é novo no meu canal, pra você se inscrever, ativar o sino e deixar o seu like, me seguir no Facebook e no Instagram A missão, eu tava pensando da gente fazer uma missão secundária, missão, missão mesmo, né? Uma missão secundária, gente, que é isso aqui, ó Spider-Man, só que é com man com e, que é plural, né? Missão secundária, a gente vai ganhar 1.500 pontos de experiência, né? E o Jameson tá falando aí novamente, vamos lá fazer essa missão secundária, ver como é que é E eu estou aqui com o traje do Aranha Lutador, né? Vai ser o traje de hoje Deixa eu ver aqui Que ele ficou numa posição não muito favorável Numa posição esquisita, mas tudo bem Vou pegar aqui o pé dele Olha o tênis dele aí, ó Caraca, um tênis é um tênis que parece, na verdade, uma bota, né? Uma bota, sei lá, gente Enfim, esse aí é o traje do Aranha Lutador, né? Lembra um pouco Uma mistura do Aranha 2099 com Aranha Escarlate, né? Lembra um pouco, um pouco dos dois aí Vamos lá Ok, chegamos no local aqui da missão E o Jameson falando da gente Claro, ele tá sempre falando da gente Não, nada não Só queria agradecer por ter salvado minha filha desses bandidos Ah, quando isso aconteceu? Agorinha Um cara ocupado como você esquece fácil Perto do teatro da 126 com a Power Ela me ligou e contou Ah tá, desculpa É um prazer ajudar Fico feliz que a sua filha esteja bem Olha, eu tava bem longe de lá É melhor dar uma passada e ver o que tá acontecendo Tem alguém se passando pelo Homem-Aranha, hein? Tracão, Miles Miles, como assim que você tá roubando? A minha fama Não, não tem essa de roubar não, gente Tô brincando, tá? Os dois são Spider Tem uma Nova York muito grande Pra dividir os crimes aí pra todo mundo, né? Exame na área Ó, tem pessoas suspeitas aqui, ó Me desculpe pela demora Obrigado por mantê-la a salvo, Spider-Man Ele tá vivo Então o responsável não usa meios letais Que promissor Ok, parece que eu vou ter que falar com a moça aqui, ó É óbvio que alguém tá se passando por você, né? É por isso que tem que tirar essas fantasias de circulação, Spider, né? Cheguei Ok, vamos falar aqui com os bombeiros Ok, tem mais um bombeiro pra falar aqui Tem uma escada pra usar E achei aqui o extintor Ah, vamos analisar o extintor aí Pra descobrir Não, não é esse não Peraí E é esse aqui Este ali do canto Vai ser esses dois Este aqui com Com este aqui É, tá certo E esse aqui é um solitário E... Eu não tenho Calma aí, gente Eu fiz algo errado aqui Remover Remove tudo Remove tudo Aquele lá no canto é um só Certo? Se aquele lá no canto é um só O único jeito de colocar ele É com esse aqui que remove Um, né? Que eu acabei colocando errado de novo Meu Deus Me ajuda aí Pronto Obrigado Esse ali do canto Esse ali do canto Vou pensar Esse aqui com certeza vai aqui Eu ainda tenho mais um, né? É, eu ainda tenho mais um Esse aqui E... Esse aqui Vê aqui Talvez seja esse Aí, garoto Tá faltando só um Remove, remove Tem dois Aqui tem um Opa Não Gente, esse aqui Tá difícil, hein? Não tem um só Que fica ali no canto Como é que eu vou fazer Esse aí Um que fica no canto Os que tem no canto Tem esse aqui Com esse aqui Que tem dois Então não é esse Tem esse aqui Que combina com esse Também não daria Não Tem esse Fica aqui Do jeito que eu Tinha colocado Certo Esse ali Que são dois no canto Ó, esse aqui Provavelmente é esse aqui Com esse aqui, gente Esse aqui não vai ter corte Pronto E esse aqui do canto Ah, agora foi Agora no caso Vem esse aqui Com mais esse aqui Que soma um E tira um ao mesmo tempo Agora sim, gente Beleza Beleza, consegui Finalmente O Spider-Man 2.0 O Spider-Man 2.0 Vamos lá Vamos lá Vamos encontrar esse Spider-Man aí Falseta Falsificado Vamos seguindo o rastro Está na frente, gente Então é uma missão importante Que encontrar um Como é que fala? Um impostor Um impostor Dá pra comprar um hot dog? Esse cachorro quente Está cheirando bem É um abuso, hein Você já ganhou Ele ganha cachorro quente De graça? Eu nunca ganhei um Parece que esse cara Apanhou de alguém Talvez ele saiba de algo Ah, esse cara aqui Tá, o resto está lá em cima Opa Essa vai deixar marca Mais um aqui Esse sós é bom mesmo, hein Caraca Quase que bateu em todo mundo Onde ele aprendeu a lutar Assim E ele deixou as drogas Parece que as intenções dele São boas A polícia vai dar conta Da limpeza O Spider-Man 2.0 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 O Spider-Man 3.0 O Spider-Man 2.0 O Spider-Man 2.0 O Spider-Man 3.0 O Spider-Man 2.0 Ajudando o falso Spider-Man, né? O Spider-Man 2.0 Opa, desvia Ele tá ajudando também Olha lá Ele tá ajudando também, cara Caraca, o Peter ainda tá ajudando Aceitando a ajuda dele, né Isso aqui eu acho engraçado Opa Esse aqui já era Calma aí Tem um armado ali, ó Pronto, você já era Tem mais Tem mais um, tem mais um Tô vendo ali no mapa, tá aqui, ó Finalização, meu amigo Cadê, 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 cadê Tá aqui, ó Finalização Aê, boa Ok Vamos lá, gente É, esse Spider falso aí Até que ele é corajoso, cara Eu não faria isso, não Tá maluco Pronto Pronto, consegui subir Tava com dificuldade ali Traje lutador, gente Traje lutador Opa Tão atirando em mim Ah, achei você Da arminha Quer dizer, eu acho que eu te achei Tá ali, ó Tá ali Tchau Finalização no ar Vambora Tem mais de vocês Tem mais ali, ó Tem um cara com um míssil ali na frente Tchau Não, ainda tchau não Tchau não, tchau não Volta lá Ele ainda tá vivo Aqui, ó Agora tchau Amigo Volta aqui Pronto, agora foi Cara Isso foi pesado Como você consegue? De porrada em porrada Olha, você tá no caminho certo Mas se continuar assim Vai acabar morrendo É, acho que entendo Tudo bem Vou aposentar o traje Chega, Spider-Man Ótimo Aliás Você não precisa de um traje Pra fazer a diferença Aí, essa é boa Eu vou lembrar disso Ok, gente Ok Aí, antes de você ir Vamos bater a foto aqui Nós dois, cara Modo livre Modo selfie, ó Cadê? Vira pro outro lado Aí, ó Traje lutador Caraca, gente Como é que... Calma aí Não, tem que fazer uma foto legal aqui Vamos lá Vocês vão ver eu fazendo a foto aqui Aqui, ó Tem o foco Pra desfocar o fundo A imagem fica mais bonita, né Mas legal Aí, ó O foco tá vindo, gente Tá vindo lá no fundo Lá Ih, não tá desfocando não Ah, é o contrário Calma aí É o contrário Aí, agora sim, ó Agora sim, ó Tá vendo? Tá vindo o desfoque ali Vai pegar eu Aí Ficou legal Vindo um pouquinho mais Pra ficar mais legal assim, ó Eu nem sei se eu vou usar essa foto Posição Tem uns efeitinhos, né Tem uns efeitinhos legais, cara E é cor fílmica Esse aqui ficou bom, hein Ok O que mais? Acho que é só isso Desativar a interface E agora eu vou printar Essa tela aí Aqui no PC, gente Pronto Agora eu tenho essa foto aí Beleza É porque eu não sei como é que tira a foto Né Mas tudo bem Subimos de nível Mais um ponto de habilidade Já temos dois pontos de habilidade Cara Eu tô quase com todas as habilidades aqui Compradas, gente Tá faltando pouquíssima coisa mesmo, né Aqui, ó Aumenta a área do impacto Derrubando os inimigos Quando vem de uma altura maior Isso aí é muito bom Principalmente pra esses desafios, né Vou comprar esse aqui mesmo Beleza Bom, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sino Me segue no Facebook e no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu